Nessa curva de aquecimento você tem que reconhecer se essa curva pertence ao gráfico de uma mistura eutética ou de uma mistura azeotrópica. Para você perceber, note que a fusão começa e termina na mesma única temperatura, então você vai dizer que a fusão é constante. A ebulição ela começa com uma temperatura e quando a ebulição termina a temperatura já é outra e por isso a gente vai dizer que a ebulição ela é variável. E quando você tem fusão constante e ebulição variável, você tem uma mistura eutética como indicado no gabarito letra A. Eu espero que esse vídeo ajude na sua revisão, eu vejo vocês no próximo vídeo e até mais!